Palavra e Viola Bom dia pessoal, tudo bem? Está no ar o Palavra e Viola especial de Natal. Chegou o Natal aqui no nosso programa também. E você está convidado para cantar as canções relacionadas a esse período, as leituras da Palavra de Deus que vamos ler juntos, ressaltando a importância dessa data. Jesus Cristo nasceu e vive para todos sempre. Então vamos lá, está no ar o Palavra e Viola. Na leitura da Palavra de Deus, daqui a pouquinho João, Evangelho de Jesus segundo o relato de João, capítulo 1, versículos 1 a 14. Daqui a pouquinho também tem o pastor Arival Dias Casimiro, comeditando nas promessas. E a gente já começa cantando o hino de Natal. Vamos lá! Surgem anjos proclamando Paz na terra e a Deus louvor Vão seus hinos ecoando Nas montanhas ao redor Glória 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 a Deus nas alturas Vão-se as alegres os pastores Ver o infante Celestial E acrescentam Seus louvores Ao louvor Angelical Glória 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 a Deus Glória a Deus Glória a Deus Beço rude lhe foi dado Mas do céu lhe vem louvor Ele é o Salvador amado Bem merece o nosso amor Glória 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 a Deus nas alturas Glória Povos tribos celebrado Glória a Deus também dizei Pente joelhos adorado Ele é o Cristo grande Glória, glória a Deus nas alturas Então é bom a gente relembrar esses hinos natalinos, não é verdade? E o Palavra de Viola continua com a leitura da Palavra de Deus O Evangelho segundo João, a encarnação do Verbo Vamos ler juntos a Palavra de Deus nesses 14 primeiros versículos No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus E o Verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por intermédio dele E sem ele, nada do que foi feito se fez A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz A fim de que todos virem a crer por intermédio dele Ele não era a luz, mas veio para que testificasse a luz A saber a verdadeira luz Que, vinda ao mundo, ilumina todo homem O Verbo estava no mundo O mundo foi feito por intermédio dele Mas o mundo não o conheceu Veio para o que era seu E os seus não o receberam Mas a todos os quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus A saber, aos que creram no seu nome Os quais não nasceram do sangue Nem da vontade da carne Nem da vontade do homem Mas de Deus E o verbo se fez car E habitou entre nós Cheio de graça e de verdade E vimos a sua glória Glória como do unigênito do Pai E o Palavra Viola continua Meditando nas promessas de Deus Alô você Nós estamos aqui meditando nas promessas de Deus As promessas são de Deus Um Deus que não pode mentir As promessas de Deus são para nós O povo dele As promessas de Deus são infalíveis Tá certo? Tudo o que Ele promete, Ele cumpre O nosso Deus é um Deus que não pode mentir E essas promessas, elas precisam ser apropriadas Precisam ser oradas E precisam ser vivenciadas Eu quero colocar para você aqui Uma exortação a confiar em Deus Que o salmista Davi coloca para a gente aqui No versículo 8 do Salmo 62 Ele diz Confiai nele, ó povo Em todo o tempo Derramai perante ele o vosso coração Deus é o nosso refúgio Primeiro Davi está nos dando uma ordem Ele diz Confiai nele O verbo confiar aqui Significa depositar a sua confiança Depositar a sua esperança A sua expectativa É entregar para Deus Sabendo que Ele vai resolver Em segundo lugar Ele diz Confiai nele, ó povo Então Não somente eu devo confiar Mas você deve confiar O povo de Deus deve confiar A igreja de Deus deve confiar Terceiro lugar Essa confiança Ela deve ser em todo o tempo Em todo o tempo No tempo bom E no tempo ruim Quarto lugar Nós podemos expressar Essa confiança em Deus Em todo o tempo Quando a gente ora Quando a gente derrama Perante ele O nosso coração Então se você confia nele Você põe para fora O que você está sentindo Você derrama para ele Você coloca para ele Através da oração Todos os seus medos Temores Preocupações Todos os seus sofrimentos Ansiedades Então derrama O ato aqui é de chorar mesmo É de colocar para fora E A promessa termina com Uma certeza Uma convicção Deus é O nosso Refúgio A palavra refúgio É Justamente aquela ideia De proteção Em meio a tempestade É Você encontrar Um lugar seguro No meio de uma ventania Então Deus Ele é O nosso refúgio Não somente Hoje Mas desde agora E para sempre Tá certo? Então Confia nele Porque ele é o nosso Refúgio Em todo o tempo Tá bom? Deus abençoe você Deus abençoe sua vida Obrigado Obrigado pastor Erival Estamos juntos Sempre aqui no Palavra e Viola Agora nós ficamos Sabendo das novidades Os lançamentos Da editora Exion Já já eu volto Com uma dica Que eu tenho pra vocês Ajude a levar água Para as pessoas Que mais precisam A Exion Também está participando Da campanha De perfuração De poços No sertão do Piauí Uma parceria Da JMT Com Missão Ames E Instituto Água Viva Nessa campanha Todo o lucro Das vendas Das caixas Do Evangelho De João Será destinado A essa causa Para arrecadar O valor Da perfuração De um poço Precisamos vender Sem caixas É possível Contribuir Comprando esse material E nos ajudando A divulgar Essa campanha Compre a caixa Do Evangelho De João Evangelize pessoas Ou estude Em um grupo Com esse material E contribua Com a perfuração Dos poços Da água Do sertão Através da compra O Evangelho De João Trata-se De uma ferramenta De estudo Indutivo Para você Estudar a palavra De Deus A partir Do próprio texto Com perguntas E reflexões Sobre o assunto E espaço Para resposta A caixa Contém 150 unidades E está Com 64% De desconto Visite a livraria Ezion Na Igreja Presbiteriana De Pinheiros Ou acesse Agora mesmo O site Editoraezion.com.br E adquira As caixas Do Evangelho De João Ezion A sua editora Missionária A minha dica Para você Nesta semana É a leitura Mães Da Aliança Orando Pelos filhos Com base Nas promessas De Deus Eu posso testemunhar Para vocês Que eu tive Uma mãe E se eu Estou nos caminhos De Deus É por conta Da minha mãe Que me ensinou Me ensinou A orar Me ensinou A depender De Deus Me ensinou Os princípios Da nossa fé Esse livro Então é muito Importante Mães Da Aliança Você encontra No site www.editoresion.com.br Já anotou aí? Está aparecendo Aqui no GC Também www.editoresion.com.br Adquira Esse livro Agora mesmo Lá na área Do cupom Coloque Vitor Quevedo 10 10% De desconto No seu carrinho De compras Em todo o site Da editora Do cupom Noite de paz, noite de amor Dormem todos em redor Em Belém Jesus nasceu Rei da paz da terra e céu Nosso Salvador é Jesus o Senhor Glória a Deus, glória a Deus Cantam anjos lá nos céus Boas novas de perdão Graça excelsa salvação Prova deste amor Dando o Redentor Noite de paz Rei da paz, rei de amor Deste mundo ao Criador Vim de todos em pedir Que nos venha conduzir Deste mundo a luz É o Senhor Jesus É isso aí pessoal, canção tradicional de Natal no Palavra e Viola, Noite de Paz Falando em canções natalinas A gente vai dar uma olhadinha Como ficou bonito As cantatas de Natal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros Vamos lá? Alegre te traz a festividade brasileira para a comemoração do Natal As músicas foram compostas pela Ana há mais de 20 anos A gente procurou pegar umas músicas bem festivas, como é a nossa cultura brasileira Porque o Natal é uma data muito festiva Afinal de contas, Jesus nasceu para nos trazer vida, para nos trazer salvação Então a gente tentou associar uma música bastante festiva com o tema do nascimento de Jesus Foram seis meses de ensaio e muita dedicação Ao todo, foram cerca de 300 crianças Porque quando o anjo anunciou a Maria que Jesus viria Ele disse a Maria, alegre-te, jovem, você será a mãe do Salvador Então Natal é momento de alegria E cantar com crianças é ainda mais alegre Porque elas próprias já são a alegria Então é um privilégio e uma benção do Senhor O musical teve apresentação em Libras Uma oportunidade de evangelismo para a comunidade surda E também teatro encenado pelos próprios pequenos Suas promessas, seu coração se encheu de alegria A cantata de Natal deste ano do Pinheiros Infância Envolveu cerca de 100 voluntários Foram três apresentações Com todos no mesmo foco De cantar com brasilidade O Nascimento de Cristo Então nós temos aí, pelo menos, mais de 100 voluntários Que nos ajudam nesse processo todo Professores, auxiliares, pessoal do lanche, pessoal da segurança Enfim, é uma equipe muito grande E na formatação aqui da cantata Tiveram muitas pessoas envolvidas A gente fez aí as músicas, as Libras A própria questão aí da filmagem A IPTV nos ajudou aí na produção do filme Que ficou muito lindo Então assim, foram muitas pessoas envolvidas Graças a Deus a gente tem uma igreja aí Com muitos voluntários que nos ajudam nesse processo Foram duas músicas cantadas pelas crianças De três a seis anos Sim Você gosta do Natal? Gosto Por quê? Porque Jesus, ele é o verdadeiro significado do Natal Ele morreu por nós na cruz E ele traz muito amor por nós Porque eu vou cantar pra minha mãe e pra minha amiga da escola Ah, você gosta do Natal? Sim Tá feliz então? Uhum A apresentação emocionou os pais e convidados presentes É, eu tô emocionada Foi o primeiro Natal que ele participou Ele tem três anos, né? Então foi a primeira vez Foi uma emoção, um sonho que eu tinha, né? Você ficou feliz, né? Fiquei muito feliz Bastante feliz É, porque eu não fui criada na igreja Então eu sempre tinha esse sonho de quando eu tivesse meus filhos Eles pudessem ser criados na igreja Então pra mim é uma bênção Tê-lo aqui Aqui Olha só que bonito e emocionante As crianças e também a cantata dos adultos Igreja Presbiteriana de Pinheiros Traz sempre conteúdos muito bons pra gente, né? Se você ainda não é inscrito no canal aqui Aproveita e se inscreve Acompanhe todos os cultos aqui da igreja, tá bom? Agora nós vamos falar de coisa boa Nosso patrocinador Reserva de Minas A Reserva de Minas conta com mais de 100 produtos Tem doce de leite, cocada Doce de nata suíça Que só a Reserva de Minas tem Além disso, com potas de frutas como figo, laranja, goiabadas E pra quem preferir Também tem a linha Zero Açúcar De doce de leite e geleia Olha só que coisa boa, minha gente Você aí de casa que gosta de um doce Tem que levar nas festas de fim de ano O doce da Reserva de Minas Aí no seu supermercado Sempre prefira os doces Reserva de Minas Nos empórios também Já vai direto lá Onde tem Reserva de Minas Porque a qualidade não é boa, não É excelente e vai agradar todo mundo Ó, acessa o site Loja.reservademinas.com.br Pra conferir os produtos E também tem o Televendas Pelo 035-9141-7583 Ou pelo WhatsApp 35-9942-5054 Além disso, você está convidado Pra conferir o Empório Reserva de Minas Que fica na BR-267 Zona Rural do Município de Machado Estado de Minas Gerais Reserva de Minas Da Fazenda Pra sua casa E agora no Palavro Viola As Digitais de Deus E agora no Palavro Viola Você também pode mandar a sua foto Pra gente exibir aqui As belezas da criação Tudo aquilo que Deus fez O WhatsApp oficial do Palavro Viola É esse que está aparecendo aqui abaixo 19-99702-8992 Já anotou? Aproveita aí, ó 19-99702-8992 Nós estamos esperando a sua participação A foto bonita que você tem Na galeria do seu celular Preferencialmente Que você tirou com A câmera do seu celular Tá bom? Participe das Digitais de Deus Participe do Palavro Viola E vem chegando notícias diretamente do Campo Missionário Alô, JMP A visita à Congregação Presbiteriana Em Macatuba Em Macatuba, São Paulo Foi a primeira parada do reverendo Mariano Alves Júnior Na jornada missionária Esse é um projeto de plantação de igreja Em parceria com a Igreja Presbiteriana De Lençóis Paulista, São Paulo Estamos em mais um momento missionário Estou falando aqui de Macatuba Interior de São Paulo Passando para visitar aqui Os missionários Felipe e Raquel Que estão aqui como plantadores Dessa igreja Uma parceria da Junta Missionária de Pinheiros E a Igreja Presbiteriana de Lençóis Dois anos de muitas bênçãos O trabalho tem crescido E precisa de suas orações Como também da sua contribuição Juntos pela expansão missionária No Brasil e no mundo Contamos com vocês O presbítero Felipe e a Raquel São os missionários locais Que estão fazendo um lindo trabalho Deus tem nos abençoado grandemente Estamos com um grupo aqui De 50 pessoas Entre adultos, crianças Da comunidade aqui Que vem a nossa escola dominical Estamos com uma classe de novos membros Sendo preparada para o batismo E recepção dessas pessoas aí Até o final do ano Então, Deus tem nos abençoado muito Na cidade aqui de Macatuba No contexto onde nós estamos inserindo Aqui no bairro também Agradecemos muito também A Junta de Missões da Igreja Presbiteriana de Pinheiros Que tem sido fundamental aqui Para o nosso trabalho Continue orando pela gente aí Para que a gente possa A cada dia alcançar mais almas Aqui na cidade de Macatuba Interior de São Paulo Também foi dia de tratar Do andamento da jovem Porém promissora congregação Com o pastor Ivan Da Igreja Mãe E também uma oportunidade De entregar materiais de apoio Enviados pela Junta Missionária de Pinheiros Em parceria com a editora Exion E nesses dois anos Nós temos tido a parceria Com a Igreja de Pinheiros E que tem sido muito importante Para essa plantação Tem não só nos ajudado aqui financeiramente Mas também tem nos dado materiais Para que nós possamos evangelizar A nossa cidade Discipulado E a Igreja Presbiteriana de Lençóis Está muito feliz com essa parceria E agradece a Deus Por essa oportunidade que nós temos Rogamos as bênçãos Sobre a Igreja Presbiteriana de Pinheiros Outro compromisso Do reverendo Mariano Alves Júnior Na jornada missionária Ao interior de São Paulo Foi a visita ao projeto De revitalização Na cidade de Pirajuí, São Paulo Uma parceria da JMP E a Igreja Presbiteriana De Duartina, São Paulo Estamos na nossa jornada missionária Pelo interior de São Paulo Visitando aqui a cidade de Pirajuí Aqui esse trabalho de revitalização Uma parceria da Junta Missionária de Pinheiros E a Igreja Presbiteriana de Duartina Aqui pertinho Aqui reside o evangelista Missionário Manuel Sua família Pastor de Duartina O éder da assistência pastoral Aqui acompanha o trabalho Com o apoio também Da Comissão de Plantação e Revitalização Do Presbiterio de Bauru Então são muitas forças Que estão se unindo Para revitalizar Essa igreja Que ela retorne a ser uma igreja Relevante para a cidade E uma igreja organizada Então ore por esse projeto Ore por Pirajuí E contribua Juntos pela expansão missionária No Brasil Foi um momento Para tratar de coisas Administrativas E também pastorais Com o reverendo Éder E o evangelista Manuel Deus tem abençoado Cada vez mais O processo de revitalização Da congregação em Pirajuí E venho aqui mais uma vez Falar da importância Da parceria Que nós temos Junto com a Junta de Missões De Pinheiros Louvamos a Deus Por essa parceria Que tem abençoado Grandemente a vida Da nossa igreja Sustentado E com isso Nós temos Temos avançado No evangelismo Na cidade A igreja tem Crescido aos poucos Para a glória do Senhor E temos ainda mais um tempo Para caminhar Junto com a JMP Para avançarmos Cada vez mais O processo Para o crescimento Do reino de Deus Aqui na cidade de Pirajuí Nós vemos que nós temos A oportunidade E temos que crescer E levar o evangelho Temos muitos sonhos Aqui para realizar Para que essa igreja Volte a se tornar Uma igreja Deixe ser congregação E seja relevante Aqui na cidade de Pirajuí Novamente Temos ideias De ampliar o templo De trazer uma Uma nova visão Para essa cidade A parceria é importante Para isso E louvemos a Deus Porque Deus nos deu Este presente E você Busque Saiba disso Que isso é importante Também para o crescimento Da sua igreja Que Deus abençoe a sua vida Que Deus abençoe A Junta de Missões De Pinheiros Que Deus abençoe a sua igreja Hoje e para todos sempre É isso aí Pastor Mariano Tamo junto Que benção JMP não para Nem no final do ano Tem sempre muita coisa Para fazer Por Jesus Cristo Aquilo que ele nos chamou E pelo reino de Deus Um abraço para vocês Viu A canção Vive Nossa Luz Os reino de Deus Herodes Herodes Sua família E até a próxima semana Com o especial de ano novo Tchau Jesus te abençoe Uma estrela em Belém Alarmou um grande reino de Deus Alarmou um grande rei Se um grande reino de Deus Se um decreto em seu poder Pode um exército mover A vontade de Deus A vontade de Deus vai prevalecer Vive a esperança Vive a salvação Como a estrela em Belém Como a estrela em nosso coração Vive a esperança Vive a salvação Vive nossa luz Nosso Rei Jesus Uma estrela em Belém Alarmou um grande reino de Deus Em seu trono frio E viu de sombra e dor Numa manjedoura está Um curral Um grande altar O improvável Mas tão santo lugar Pois ninguém pode frustrar Nenhum plano que é de Deus Saísse aquele que habita lá nos céus Se um decreto em seu poder Se um decreto em seu poder Pode um exército mover A vontade de Deus vai prevalecer Vive a esperança Vive a esperança Vive a salvação Como a estrela em nosso coração Vive a esperança Vive a salvação Vive nossa luz Nosso Rei Jesus Vive a esperança Vive a salvação Como a estrela em nosso coração Como a estrela em nosso coração Vive a esperança Vive a salvação Vive a esperança Vive nossa luz Nosso Rei Jesus Vive a esperança Vive a salvação Vive a esperança Vive a esperança Vive a salvação Vive a esperança Viva a salvação Como a estrebaria É nosso coração Viva a esperança Viva a salvação Palavra e Viola